Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa do Business Connection by Bray. Sou a Kemi Soide Bray e neste programa estaremos sempre trazendo economistas, empresários e autoridades especializadas em países da Ásia. Você terá um panorama geral sobre os países asiáticos e nessa segunda temporada do Business Connection by Bray apresentamos um escopo diferente, com informações inéditas, dicas culturais, dicas de etiqueta nos negócios e relatos da trajetória de empreendedores bem-sucedidos que vivem nos países asiáticos onde se estabeleceram. No episódio de hoje, vamos apresentar a segunda parte da nossa conversa com Fabiano Coelho, um brasileiro dono do famoso Boteco Xangai e com David Shang, um chinês especialista em finanças que foi expatriado e trabalhou aqui no Brasil. Caso você tenha perdido a primeira parte, você pode ainda assistir pelo nosso canal do YouTube ou ainda assistir pela nossa página oficial do Ibrei. Música 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 Fabiano Ponce Coelho formou-se em Direito na Universidade Paulista em 2001. Em 2004, mudou-se para Londres, onde aprendeu inglês e, 20 meses depois, mudou-se para a França, onde foi aceito pela Universidade de Business de Grenoble, para o curso de Gerenciamento Internacional. Após dois anos de estudos, aplicou para uma bolsa de estudos no programa de intercâmbio da faculdade e, em setembro de 2008, foi para Shanghai. Lá, fez o curso de Como Fazer Negócios na China, Exportação e Mandarim. Em 2009, ele abriu uma trading, iniciando seu trabalho de importação e exportação da China com o Brasil. No mesmo ano, teve a ideia de abrir o boteco, até que com a crise de 2016 no Brasil, ele consolidou a ideia e a abertura ocorreu oficialmente em maio de 2017. Desde então, foram abertos três botecos e hoje está planejando outros projetos do setor de alimentos e bebidas. David Hanlian Shang está no setor bancário global há 20 anos, com experiência na China continental, Singapura, Brasil, Hong Kong e Taipei. David foi chefe de inovação e do setor internacional do leste-oeste do China Bank. Ele liderou a equipe de banqueiros de cobertura para fornecer empréstimos de risco, soluções internacionais e difusões e aquisições para o estágio inicial para empresas listadas. Além disso, David trabalhou em Singapura e no Brasil. Gerenciou os negócios de saídas de clientes globais do Citibank China, como chefe do Chinadesk Asia e chefe do Chinadesk Latam. No Citibank, ele também teve experiência em vários departamentos, incluindo China Global Corporate Bank, China Commercial Bank e Equity Capital Market Hong Kong. Além disso, ele trabalhou para o Standard Chartered Bank na China continental e no Sinopec Bank em Taipei. David tem sólida experiência e histórico na exploração de inovações e no fornecimento de soluções para diferentes tipos de clientes em geografias diversificadas. Ele possui também um IMBA da Fudan University e do MIT Sloan. Além de possuir nove licenças financeiras em Taiwan, incluindo Security Investment Trust, profissionais de consultoria, especialista em operações de confiança e especialista em planejamento financeiro, entre outras coisas. Bom, eu vou falar em português só para comparar o que o Davi acabou de apresentar da vacinação. Essa daqui é o do Brasil. Então, tecnologia está super compatível. Se bem que a gente tem um QR Code aqui, mas assim, enfim, é no papel, não é no celular. Bom, mas... Agora, Fabiano, você poderia compartilhar conosco o seu ponto de vista sobre as diferenças entre hábitos alimentares dos brasileiros e dos chineses? Nós sabemos que os chineses são conhecidos por terem um paladar bastante amplo e um cardápio também bastante amplo. E como foi a aceitação, então, da culinária brasileira em Shanghai? Boa pergunta, né? A gente vê muito nos chineses, a gente até brinca, que às vezes quando a gente está voltando para casa ou está indo para a Europa ou para algum lugar, os chineses colocam na mala as comidas deles, né? Eles ficam com medo de não encontrar lá fora. Eles são muito, assim, vamos dizer, fechados, porque é uma comida boa. Eu, particularmente, adoro comida chinesa, onde eu comi. Não estou nem falando do japonês, porque a comida japonesa aí do Brasil não existe aqui, né? É só do Brasil mesmo. Mas a comida chinesa é uma delícia, eu adoro. Sempre quando eu visitava, na época da empresa de importação e exportação, eu visitava fornecedores por toda a China, eu sempre fazia questão de comer o prato típico da região deles, né? E eles são muito orgulhosos de falar qual que é o prato, qual que é a receita. Eu sabia os nomes das carnes que eu não deveria comer em chinês, né? E, então, isso eu já evitava, né? Mas eles são muito, muito orgulhosos mesmo da culinária deles, porque é muito vasta. É muito vasta, assim. Se você pensar, você pode ir desde de hot pot a legumes, aos bauds, as coisinhas mais simples, mas tem umas coisas muito gostosas chinesas. E pra se adaptar esse gosto, primeiramente, a nossa comida é muito temperada pro gosto deles, né? Tanto é que uma amiga chefe, a americana amiga minha, ela é de Chicago, ela é chefe num hotel cinco estrelas aqui, ela fala que o Boteco é um dos poucos restaurantes que ela não pede sal e pimenta. O prato chega na frente dela, ela come sem precisar pedir sal e pimenta, porque é o nosso tempero, né? Que é aquele temperinho de casa, da vovó, da mãe, que não tem o que pôr e tirar, né? Mas o chinês, a gente já percebeu que a gente tem que tomar cuidado com sal, nós temos que tomar cuidado na nossa brimesa com açúcar, porque eles não comem doce, eles não gostam, eles abominam o brigadeiro, né? Que é um assunto bem delicado do brigadeiro, porque quando o brasileiro vai comer, eles falam poxa, tá faltando o toque, tá faltando açúcar, o doce, o leite, não, o leite condensado. Então, são alguns detalhes que vai, mas no geral, o nosso cardápio, as tapas, principalmente em Xangai. Quando você fala de Xangai, fica fácil, porque Xangai é a cidade mais cosmopolita da China, continental. Então, tem restaurantes de todos os tipos, os italianos estão aqui há anos, os franceses há muito mais tempo, e os espanhóis com os croquetas, né? Dos espanhóis, então acaba facilitando, né? Só me ainda corta o coração quando eu vejo eles pegando pão de queijo com garfo e faca, né? É assim, ainda me corta o coração, eu tento ir pra mesa, e minha equipe hoje já sabe, olha, essa comida e tanta coxinha, você pode até pegar um guardanapo e comer com a mão, mas aí não, não come, não tira, croqueta, eles comem o pão de queijo com, dessa forma. O pastel eles cortam também, então são alguns fatos engraçados, assim, diferentes da maneira que nós comemos, né? Põe o pastel ali, né? O brasileiro já pega com papel e já come, já queima a boca com vapor, né? Quente, em chinês, ele põe no prato e come, né? Assim, com garfo e faca, né? Então são esses detalhezinhos. Agora, por exemplo, uma picanha. A picanha, ele sabe, ele come a gordura, né? Ele não tem, ele até tem menos, assim, vamos dizer, frescura do que o europeu, né? Tem alguns europeus que vêm e os caras tiram a gordura, né? Da picanha, mas eu, o chinês, ele pega lá, porque a gente tem uma, o nosso prato principal é uma picanha de um quilo na chapa, né? Então a picanha vem inteira, assim, né? Assim, bonita, a gente só dá uma selada nela na cozinha e ele faz o churrasco, né? Ele mesmo, do jeito que ele quer. Então as fotos mais curtidas nos aplicativos chineses, assim, de comentários, é o da pequena chapa, né? Eles acham lindo o pão de queijo, a cor, né? Assim, do pão de queijo, depois, assim, de assado e as caipirinhas coloridas, né? Porque a gente tem mais de 10 tipos de caipirinhas. Então sempre tem foto dessas, assim. Mas, em geral, para os chineses, assim, eles são bem abertos, principalmente em Xangai. Talvez seja um desafio maior quando você vai para o interior, né? Para colocar, mas tem muita churrascaria fazendo sucesso, né? O steak está bombando. Aqui o bife, o barbecue, o churrasco está em todo lugar aqui na China. Então qualquer restaurante que tenha essa pegada como base da alimentação, sendo um bom steak, que é o que a gente serve, e a gente mudou o jeito de se falar steak aqui, né? Antigamente o europeu e o americano, eles chamavam a picanha de ramp cap. Hoje não, eles chamam de picanha. Então a gente tem muito orgulho de estar há quatro anos aqui no mercado, né? E churrascarias já antiga aqui, que emplacaram o nome picanha, né? Então a gente fica muito feliz de ter esse corte típico brasileiro, né? Você pode encontrar na Argentina, mas vai ter outro nome, né? Tapa de quadril. Mas a picanha é nossa. O jeito que nós comemos a picanha é nossa, né? Então a gente tem muito orgulho disso. E o chinês está abraçando essa carne, essa causa com muitos bons olhos. Então você... E aí E aí Então você não teve que fazer nenhuma adaptação, por exemplo, do cardápio para o paladar do chinês. Foi super aceito e, por exemplo, não precisou colocar mais pimenta ou algum outro ingrediente que era típico da região. O shanghainês, especialmente, ele come uma comida mais doce, adocicada. Tanto é que os chineses de outras cidades, eles dão risada da comida de Shanghai, porque eles falam que é doce. A única diferença que a gente fez foi tomar cuidado no açúcar, no nosso pudim de leite, no brigadeiro, certamente. E aí a gente tem o moço de maracujá e o açaí, então é tranquilo, isso aí não precisou mudar muito. Mas, claro, a carne direto, a gente sente, às vezes, que a gente escapa a mão e, às vezes, tem um salzinho a mais ali. E a pimenta, a gente faz uma pimentinha caseira com azeite de oliva e pimenta dentro de moça, que a gente toda mesa... Ontem, eu estava no restaurante e saiu um pedido, um delivery, e aí estava escrito em inglês, please send me the five little bowls of chili sauce, né? Por favor, me mande a sua pimentinha caseira para a gente. Então é muito legal ver isso. Às vezes o pessoal fala, meu, você vende isso em algum lugar, eu falo, meu, pega lá na cozinha, a gente enche um potinho e o pessoal leva para casa, né? Para ter esse gostinho, para se adaptar um pouquinho a mais. Mas, do resto, eu posso te dizer, Akemi, 90% continua raiz mesmo, assim, gozinha, a gente come em casa. Muito bom. A comida brasileira realmente... Queria ter caldo de cana, só que o caldo de cana não é tão, né? Eu fiz, achei um caldo de cana, comprei uma máquina para colocar na unidade, que é a unidade maior que cabe, essa máquina. Mas ainda é bem importante, né? Os chineses são fantásticos para fazer maquinária, né? E aí achei a caldo de cana, né? E começamos a fazer e estava vendendo para caramba, com um pastel ainda, imagina, né? O típico pastel de feira com o caldo de cana. E aí fui descobrir que não tem cana o ano inteiro aqui na China. Só tem sete, sete, oito meses por ano. Então tem quatro anos que a gente não acha, infelizmente. Então isso sim, isso sim são algumas adaptações que a gente tiver, tivemos que fazer. Dadinho de tapioca, por exemplo, não acha o queijo exato. O mesmo queijo que a gente tem aí para fazer o nosso dadinho de tapioca, nós tivemos que pegar um queijo turco que se assemelhava com o queijo da receita original do dadinho de tapioca. É tão simples fazer o dadinho de tapioca, né? Mas a gente não achava o queijo. Então são alguns detalhes que tem. Por exemplo, coisas que são muito baratas aí no Brasil, deixa eu dar um exemplo. Que aqui é muito caro. Mortadela! Mortadela no Brasil é tão barato e aqui é tão caro. A gente faz um x-mortadela parecido com o do mercado municipal aqui, que é o best-seller também entre os sanduíches. Vende quase tão igual quanto o sanduíche de picanha. E o preço da mortadela é o mesmo preço da picanha. Nossa! Juro para você, isso é interessante. Então, tanto é que às vezes o nosso cardápio, a gente tem que colocar, né? Tem um preço fixo, assim, dos sanduíches no cardápio do almoço. Mas a gente coloca assim, ó. Se você quiser picanha, tem que adicionar mais 10. E aí o mortadela, a gente quando faz o custo, né? Do produto. Aí minha chefe fala, a gente deveria colocar mais 10 aqui. Eu falei, é, mas vai explicar para o brasileiro que a gente tem que colocar mais 10 aqui na picanha. Então, é engraçado que realmente o mortadela e o pão. O pão também, por exemplo, é muito difícil de achar. Nós tivemos que ir numa padaria francesa para explicar para o padeiro francês como que era o nosso pão francês. Porque a primeira tentativa ele fez uma mini baguete. A segunda tentativa ele fez um German roll. A terceira ele fez quase um bagel. Assim, demorou muito para ele achar essa forma do pão francês. Então, hoje a gente é muito orgulhoso, né? A gente não faz hoje o nosso pão, mas a gente tem uma padaria especializada. O resto, 100%, a gente faz nas cozinhas do boteco. Então, isso é um grande orgulho também, porque tudo é feito em casa, né? E feito fresquinho de um dia para o outro. Nossa, que maravilha, hein? Mas olha quantos obstáculos que você conseguiu contornar e trazer toda a culinária brasileira para o Shanghai. Fantástico isso. Parabéns. Obrigado. Bom, David, agora, in relation to employees, we know that Brazilian laws favor the employee a lot, and not so much the employer. How is the work routine in Shanghai? We talked a little bit before, but how is there? Do you use there the check-in and check-out system? How many hours of work per day, per week, sorry, is considered mandatory? And is there something similar to our decimitar zero salary? Okay. Yeah, I think according to my company and most of our companies I know in Shanghai, usually everybody starts working hours from 8.30 or 9.00. and we have like 9 hours per day, so the leaving office time will be around 5.30 or 6.00, right? And usually we have one hour for lunch, so detect that one hour, you can say 8 hours per day and 5 days a week, so usually 40 hours for the employees. And you mentioned that the Brazilian law is a more favorable for the employees. I think it's very similar in China. I mean, the law is quite protective for the employees. Okay, so for example, you cannot fire your employees without any good excuse. If the employees who has been fired, actually they can sue. Okay, they can sue. So it's a lot of similar situation. But the difference in China is, as I mentioned from the previous questions, I think that most of the Chinese employees, they have very strong ambitions for their career. So most of them, they work very hard. So for some of the jobs, they don't leave office at 5.30 or 6.00. Probably they just go out for dinner and they come back to office or they bring their computer back home, start working for long hours. So it's quite different. But also because China is a very big country, we can see a lot of different cities in countries. Usually we separate those cities by the tier one city, tier two city, or tier three city. So when we mention about a tier one city, usually including Shanghai, Shenzhen, Beijing, those big, the big city, international cities. So the people here, they work very hard. But for the people who live in the second or third city, especially the people who live in the west area, like Fabiano just mentioned, Chengdu, Chongqing, that area, the people there, they are more work-life balance. So they don't work very hard. Sorry, I cannot say they don't work very hard. They have more life work balance. And also we have to look at the different industries. For the internet and the financial industries, I think they have to because this industry is very, very competitive. So for the people who work for those industries, for sure they have long working hours. So that is the situation in China. Yeah. Okay. But do you still, because you're, in terms of technology, what you show with your cell phone that you, you know, you can do everything with that. But how about the check-in and check-out that we have here in Brazil? Do you still use that system? How is that control? For some very traditional companies, as I remember, it's probably the only very small trading company. They still use the check-in and check-in-out system. That means it's a car, right? When you enter the office, you just cut up. And when you leave the office, you have to do it again. So that's very, very seldom in China now, because most of companies, they use the electronic system to check employees if they are in the office. And for some companies, especially for the IT companies, some companies, they are using the new technology for you to enter office by biotech. That means you have to scan your face. Okay. So when you scan your face, you enter the office for sure. The employer, they know you are in the office. Okay. So that's part of the tools they control and they make sure everybody is in the office. So that's interesting. It's an interesting part to share with my Brazilian friends. Very interesting and very high technology in China now. Thank you very much, David. I remember a long time ago when you were here four years ago, maybe, and you mentioned that you were showing me your cell phone and that time you were already saying that, oh, you know, you're in China, you can buy anything, just like you have to pass your cell phone and that's it. You don't need even cards. And here, you know, something that is more trendy now is the credit card that you just pass it. So you don't have to insert the magnet there. it's just, you know, for, how do you say that? It's just a touch. And then you can pass that. It's becoming trendy now. So it's a big difference. But thank you very much for sharing all this information. Yeah, I know. Yeah, I know. Yeah, I know. O Pix é algo que eu vendo numa reportagem aí, num canal, ensinando, falando do sucesso do Pix. E a gente estava com uns amigos em volta, um olhava para a cara do outro e ria, porque a gente já paga com o nosso celular no mínimo há quatro, cinco anos já. Eu não saio com a minha carteira, eu só saio com a minha carteira hoje porque tem a cópia do meu passaporte e tem o meu cartão para entrar no apartamento, no compound aqui, no meu condomínio. Senão eu não usaria a minha carteira, né? Tenho também o meu seguro de saúde e é só isso porque eu tenho a carteira. Hoje é raro. A gente não anda com dinheiro, é muito raro. Hoje os pagamentos feitos em dinheiro para o restaurante era somente quando tinha estrangeiros. E como hoje não tem estrangeiros, porque a China ainda está fechada em razão do vírus. Então acabou. A gente não tem... Antigamente saía com envelope, aquela coisa de fechar o caixa e saía com envelope com dinheiro. Mas hoje não. Hoje é mínimo. A gente só tem o caixa com algumas notas porque às vezes tem o pessoal que ou está sem bateria no celular, ou está com dinheiro que precisa trocar, coisa assim, mas é raro. É muito raro. A gente paga com o celular há muitos anos. E tem não só uma. É isso que o David falou também. Porque tem duas possibilidades para você pagar. Tem tanto o Alipay quanto o WeChat. O WeChat. Então a gente pode escolher. Se eu tiver com o Balance, se eu tiver com dinheiro na minha conta, algum cartão linkado, se eu quiser usar a... Eu tenho a minha conta pessoal e tenho a conta do restaurante, linkado com aplicativos diferentes. Então eu escolho. Às vezes, no mesmo WeChat, por exemplo, você pode selecionar antes de qual conta que você quer pagar. Então é fantástico. Aí a gente... Com um toque, o próprio Taobao, todas essas tecnologias. Hoje eu compro suprimentos, eu compro equipamentos, algumas coisas que o restaurante precisa, canudinhos, por exemplo, com um toque. Já está salvo, já no meu cart. E eu vou lá e só dou um refresh. Eu já tenho o meu endereço registrado. E com um toque do dedo, não sei se nem colocar a senha, a gente já recebe isso em três dias no restaurante. Sim, e a memória para mim em Brasil, todos gostam de usar a credit card porque quando você tem dinheiro em Brasil, em São Paulo, em Rio, esse tipo de big cities, é um pouco mais perigoso, porque alguém vai vir para roub você. Então, os brasileiros gostam de usar a credit card. Mas em China, porque todos usam a mobile phone a mobile phone to pay e que já replaces a credit card. Então, em China, agora há muito, muito pessoas usam a credit card. E eu posso te mostrar uma coisa interessante que o beggar é na estrada agora em China. Então, ninguém tem dinheiro. Ninguém tem dinheiro. Então, mesmo os beggar, eles preparam a QR Code. Ok, se você quiser dar o dinheiro maior, então você tem que escalar, como eu transferi 5 para você, eu transferi 10 para você. Então, eles não têm bols anymore. Eles só têm QR Code. É verdade. Eu costumava fazer uma brincadeira assim, porque você sabe que o governo aqui ajuda bastante, o homeless, o pessoal de situação de rua. Mas às vezes tinha sempre esse tiozinho que passava numa rua, que era uma rua de barzinho. Então, você estava tomando sua cerveja, os caras vinham pedir, e aí eu brincava, cancho a car, né? Posso passar o cartão? E isso mudou. De repente, eu acho que foi questão de mês, ele me aparece com o QR Code aqui pendurado. Você pode botar a sua gorjeta para ele escaneando o QR Code. se eles não não tiver QR Code, os caras perderam o trabalho. Ninguém tem dinheiro em seus caras mais. Ai, que fantástico isso. Muito obrigada. Nossa, uma outra realidade, né? Mas eu acho que com certeza esse é o futuro e o mundo inteiro está caminhando para isso, né? É muito interessante ver como a China realmente avançou muito durante esses últimos anos. Mas, bom, agora, Fabiano, a gente está chegando agora no final. Eu gostaria muito que você pudesse dar um conselho para algum empreendedor que tenha interesse em fazer negócios em Shanghai ou até mesmo abrir uma empresa aí na China. Qual conselho você daria? Bom, primeiramente, esteja pronto para a distância, né? Porque não é como você ter uma vida em Miami e você pegar um voo de seis, sete horas, dependendo da sua cidade, está de volta em casa. Fuso horário diferente, né? Então, a gente perde, infelizmente, o contato com a família, né? Esteja pronto para isso. E, realmente, hoje, eu, mesmo com 12 anos, 13 anos de China, vai fazer 13 anos agora em outubro, para mim, cada vez que eu saio de casa, é um desafio. É um desafio para... Chega a ser cansativo às vezes, sabe? A gente fala que às vezes a gente está tendo um bad day China, porque é aquele dia que você está, assim, só cansado, você só quer falar a tua língua, você quer ler em português, você quer chegar na padaria e pedir um pingado com um pouco de manteiga, mas tem esses dias e você não dá. Então, tem coisas que a China, ela te tira, ela te suga muita energia, porque essa distância, né? Essa cultura é totalmente diferente. O jeito de pensar é diferente. É totalmente diferente de tudo que você pode imaginar. Então, primeiramente, tenha essa certeza que você vai vir com esse desafio. Quando eu cheguei na China, eu não tinha barba branca, nem cabelo branco, então, hoje a China me dá isso, mas me dá muitas outras coisas, me dá uma felicidade, me dá uma família, me dá um negócio, oportunidade de eu realizar um dos meus sonhos, que era ter um restaurante e trabalhar com importação e exportação e finalmente sair desse mundo jurídico que eu não queria para a minha vida. Se qualifique. Se qualifique porque a China, você não consegue realmente abrir um negócio ou é sobreviver. Você pode ser empregado, mas mesmo assim empregado, você vai ter que ter uma qualificação muito alta. Falar línguas, ter alguns cursos, ser diferente do que a maioria. Porque hoje, aqui, com um bilhão, 300 milhões de pessoas, a China está bem repleta desses talentos e ela está repatriando talentos. Então, aquele chinês que foi para estudar nos Estados Unidos, numa Harvard da vida, hoje as empresas estão pagando salários maiores do que se eles ficassem na Europa ou nos Estados Unidos. E eles estão em casa. Então, óbvio que eles estão voltando. Então, tenha algo fora da caixa, como em qualquer lugar, como em qualquer lugar do mundo, tenha algo fora da caixa estude bem a cultura, respeite as diferenças. Eu acho que isso é o mais importante. Mesmo você tendo esse dia ruim, você está aqui no país deles, como eles também estão nos outros. Eu acho que eu já sou expatriado, eu já sou estrangeiro em outros países nos meus últimos 15 anos de vida, 16 anos de vida. Então, eu aprendi a lidar com isso. Mas, nunca a gente sabe 100%. Então, eu daria esse conselho. seja pronto para esses desafios diários e se qualifique. E venha para os seus sonhos. Nunca ser aqui o seu, o que você acha que vai ser o futuro. E eu acredito que vai ser. Como falam que em Shanghai é a nova Nova York do século 21, eu realmente acredito nisso. Hoje, eu não vejo a China como um desafio pessoal para mim, eu tiro isso de letra. mesmo se algum dia mudar daqui, eu sempre vou estar fazendo negócios com a China o resto da minha vida. Muito obrigada. Sabe os conselhos aí para o empreendedor brasileiro. E, bom, agora chegamos na questão que eu gosto muito porque a gente sabe que cada país existe a cultura local de etiqueta nos negócios. Então, eu gostaria que vocês compartilhassem um pouquinho conosco algumas dicas do que se deve e não se deve fazer em uma negociação com os chineses. David, nós sabemos que em cada país há uma cultura local de etiqueta de negócios. Então, eu gostaria que vocês compartilhem com nós algumas dicas sobre o que nós deveríamos fazer e não fazer em negociação com os chineses. Ok. Então, Fabiano, você quer ir primeiro? Não, por favor, não, por favor, não me diga o que você vai dizer sobre o business card recebido com os dois hands. Porque, para mim, isso, pessoal, é fácil. Isso é não. Isso é a primeira coisa que as pessoas ensinam, ok, você vai ir para a conferência ou para a business show ou para a business você tem que dar o business card com os dois hands. Eu não acho que é muito importante como é importante. mas, mas, ok, ok, isso é muito interessante porque as pessoas ainda usam os dois mas eu quero mencionar mais sobre o conteúdo, ok, porque o tema que a gente falou anteriormente, eu acho que a maioria das asianas, especialmente para asianas, são bastante conservadores, então quando falamos sobre o negócio e negociar para o negócio, nós temos algo que se lembrar, então quando você negociar com os chineses, você tem que pensar, você tem que entender muito carefully para entender o que isso significa, ok, o que isso significa, porque normalmente os chineses dizem sim, provavelmente não significa sim, ok, os chineses dizem sim, provavelmente não significa sim, ok, então você tem que entender porque quando eles mencionam essa parte, provavelmente tem uma história de link em, ou tem uma história de trás, e se você quer fazer o negócio, você tem que desenvolver o seu negócio para desenvolver o seu conhecimento, essa parte é um pouco como o Brasil, você tem que fazer amigos, ok, você tem que usar o seu relacionamento, o seu conhecimento, para ganhar o seu negócio, então eu acho que o primeiro tip, você tem que descansar carefully, ok, porque o significado é o mais importante, e o segundo tip, o segundo tip que eu quero dar para vocês, para os meus amigos brasileiros, não falar sobre o político, ok, em China, ok, porque eu acho que todos, em cada país, nós temos diferentes views para o político, como no Brasil, em Brasil, nós normalmente temos dois major partes, então, nós lutamos cada dia, e as pessoas sempre lutam com outra parte, e em China, nós temos diferentes views, ok, então, nós seguimos o governo de Beijing, e todos são muito disciplinados para seguir os governos da sociedade, então, não toque essa parte, porque essa parte é muito sensível para os chinês, para nós, e se você quer desenvolver essa parte para a sua empresa, então, eu prometo, você vai ter muito, muito, muito negativo feedback, então, eu acho, não falo sobre isso, só ir para a business, ok, e respeito que cada outro tem diferentes views em cada país, essa é a minha tip para a segunda parte, eu realmente, principalmente a primeira parte, a segunda principalmente, a segunda nem se discute, eu acho que cada país, a gente acha, a gente está em uma sociedade diferente, politicamente falando, do que a gente tem aqui, é difícil definir a China como um país socialista, comunista, liberal, a gente não precisa falar disso para a gente fazer negócio, eu acho que não é necessário, numa roda de amizade, com uma pessoa próxima, talvez podemos conversar disso no meu aniversário, né, David, você já está convidado aqui oficialmente, a gente pode conversar isso com uma cerveja na mão, mas, realmente, para negócios, não se fala, e a primeira parte também, que é importante do, que ele falou do, do, o que é, o que está atrás nas palavras do chinês é a causa dos meus cabelos brancos também, porque você está com uma ideia, e você sempre tem que perguntar ao máximo, podemos fazer isso, podemos continuar, e aquele sim, às vezes, não é sim, você tem que prestar atenção sempre na, como que fala em português? Entonação? Entonação da palavra, e da motivação, porque em uma reunião de negócios com os chineses, muitas vezes, isso acontece num restaurante, cercado de Baijiu, com, todo mundo se abraçando, então, naquela, sempre é tocado um assunto, claro que tem a mesa de reunião, algumas coisas mais corporate, mas o chinês sempre te convida para você jantar, e muito daquele jantar é muito importante, você está prestando atenção no que está sendo falado, porque é ali que estão sendo construídos os laços, né, de, 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 amizade, eu não diria amizade, é muito difícil você ser, se tornar amigo de um chinês numa negociação dessa, tá, porque o chinês está realmente focado em fazer o negócio, mas, preste atenção para você não selecionar, não vai falar para o seu chefe voltar para o Brasil e falar assim, não, na reunião, lá no jantar, quando a gente já tinha tomado duas garrafas de Baijiu, o chinês falou que tudo bem, que ele vai fazer o lost daquele jeito que a gente quer, chega no outro dia, mesmo por e-mail, tome cuidado, porque é melhor você garantir assim, né, e o que o David falou da relação de networking, que a gente chama de guanxi, né, isso é totalmente importante, o guanxi aqui na China que significa a relação, você tem que ter uma boa, um bom guanxi com o seu landlord, você tem que ter um bom guanxi com a fábrica, né, que você está fazendo um novo pedido, com o seu business partner, né, você tem que ter realmente um bom guanxi com até autoridades, né, para ter uma negociação mais, assim, smooth, né, como eu diria, assim, mais tranquilo, para não te dar muito cabelo branco. Certo, não, todas essas contribuições que vocês deram aqui são fantásticas, eu já tinha escutado, né, falar um pouquinho que na China realmente esse guanxi é muito importante, e que também acontecem, né, até essas relações mais profissionais também nos restaurantes, inclusive até ia te perguntar se no seu bar você deve ter presenciado várias negociações ali também, porque isso é cultural também da China, certo? Certo, a gente percebe realmente quando que está acontecendo, porque muitas vezes antes da, né, do Covid, tinham muitas empresas brasileiras que até chamavam as empresas chinesas para vir e conhecer o que é o Brasil e vinham ao boteco, né, então a gente via muitas negociações ocorrendo, e às vezes o brasileiro falava assim, ó, cuida bem da minha mesa, não esquece de levar aquela cachaçinha para o chinês ficar mais alegre, né, e a gente viu muitas coisas, aliás, o boteco não só viu negócios sendo fechados, mas como casais sendo formados também, né, essa é a parte engraçada da história, mas negócios assim a gente viu muito, tem muitos negócios, a gente faz muitos eventos também junto ao consulado aqui, então a gente está vendo muito essa parte de business, né, quando uma empresa brasileira está aqui e quer mostrar um pouquinho do Brasil, ou leva para a churrascaria, ou vem para o boteco, e a gente vê muitos negócios acontecendo lá. Aliás, sempre quando tinha, né, essa parte da, quando eu ainda não, logo no começo, assim, eu ainda tinha, eu ainda tenho a empresa de importação e exportação, está um pouco dormente assim, a gente só tem feito, acompanhado alguns clientes antigos, né, mas muitas, muitas empresas vinham assim, perdidos, para fazer negócio na China, e às vezes vinham assim e desabafar, cara, eu vou fechar esse negócio com essa empresa, eu estou meio que perdido, eu não sei, eu vou voltar para o Brasil com esse monte de catálogas, eu não sei nem por onde começar, e aí sim, que eu, eu, eu juntava, né, o útil ao agradável, que é, ele está ali num momento de descontração, comendo uma comida de casa, e eu oferecia os nossos serviços, eu falava, não tem nada a ver com o boteco, mas eu tenho uma empresa de importação e exportação, tenho uma equipe que cuida disso, vamos falar de negócios, né, então, sempre dava, um negócio atraindo o outro, sabe, você viu isso muito no começo, nos dois primeiros anos. E uma curiosidade, Fabiano, assim, assim como aqui no Brasil, né, existe a saqueirinha, né, que foi uma adaptação, digamos assim, do saque, na caipirinha, aí no seu boteco, a gente também encontra essa adaptação, você falou o nome da bebida chinesa, típica, Baijiu, existe a caipirinha de Baijiu? Ah, muito bom. Está no cardápio, está no cardápio, aliás, é engraçado você falar disso, porque eu fiz a degustação de Baijiu, não faz um mês com um fornecedor e muito bom Baijiu, assim que não dá, porque é difícil tomar Baijiu, você tem que, eu, aqui, estou tomando minha água num copinho americano, o nosso tradicional americano, então, para você ter uma ideia, mas, fiz uns testes, a gente fez, assim, e já escolhemos, já definimos, então, a gente está preparando o cardápio novo, que vai ter umas novidades bem legais, assim, para os brasileiros, que vinham pedindo aí uns pratos torresmo de rolo, provolônia milanesa, hambúrguer de picanha, então, tudo isso está vindo no cardápio novo, e na parte de bebidas vai ter a tal da Baijiurinha. Muito bom, adaptação, né, mais uma vez, você trata da cultura brasileira. É um negócio que você até falou, como é que é a adaptação, o que você teve que fazer, e o chinês, se ele prova cachaça, porque ele não sabe o que é uma cachaça, para explicar o que é uma cachaça, a gente tem que começar vindo do rum, né, do rum, e para falar o que é a caipirinha, né, porque eles nunca tinham tomado, então, eles tomam, eles gostam da fruta, a fruta é fresca e tal, mas ele não entende muito o que é a cachaça, tanto é que teve um simpósio, uma apresentação que o consulado trouxe para esse professor, se eu não me engano, ele é de Pernambuco, que ele escreveu um livro sobre a caipirinha e cachaça, e foi lá no boteco, isso que foi muito legal, a Uniu It é agradável, o consul fez a abertura e foi, teve muitas sim chinesas, a mídia também veio, cobri, então, foi a apresentação do que que é, e hoje eu fico muito feliz de ver os restaurantes mais e mais, ter caipirinha no cardápio, antigamente, quando eu cheguei na China, três anos atrás, era difícil de achar caipirinha, aí depois de uns anos, você via caipirinha no, no, na parte de baixo do cardápio, né, e foi subindo, foi subindo, tem alguns bares até que tem dois tipos de caipirinha, então, dá uma satisfação, assim, sabe, de ver esse progresso. A gente ainda vê umas coisas meio erradas, caipirinha com brown sugar, com açúcar mascavo e água com gás e com rumo, mas, tudo bem, quando eu quiser matar a vontade de uma boa caipirinha, ele sabe onde ir. É, adaptação. Bom, fantástico, muito obrigada a vocês dois, muito obrigada mais uma vez, né, Fabiano, Coelho e David Chan, pela contribuição, pela participação nesse nosso programa e por todas as informações que vocês trouxeram aqui pra gente. Obrigado a vocês pelo convite, foi uma satisfação muito grande falar, falar da trajetória de vida, falar num cantinho brasileiro aqui do outro lado do mundo é sempre uma satisfação e obrigado pelo convite, obrigado David aí também por estar aí junto e espero te ver no meu aniversário semana que vem, vou te mandar o convite logo mais aí, tá bom, querido? Yeah, thanks Akimi and thanks Fabiano. it's a very great opportunity for me to share the situation from the current China to my Brazilian friends, so we are now a very kind, a very warm country here and very welcome to my Brazilian friends, come to China to visit us and to experience the different cultures, different life. Thank you. Muito obrigada pela presença Fabiano Coelho e David Chan. hoje conversamos com mais um empreendedor brasileiro de sucesso que mora em Shanghai e com um chinês que teve a vivência como um expatriado aqui no Brasil. Espero que você tenha gostado do nosso programa e do conteúdo que nós trouxemos. Se você gostou, convido você a nos acompanhar em nossas redes sociais, compartilhe com seus amigos e ajude-nos também a divulgar a cultura asiática no mundo dos negócios. se você tiver perguntas, sugestões sobre países e temas que você gostaria de assistir aqui no nosso programa, nos escreva via direct do Instagram. Nos vemos na semana que vem. Até lá! Tchau! 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 Tchau!